Finalizando agora, agora é a vez do Riei. Eu tenho que deixar um pouco, aí ó, lá pra vocês verem. O Riei tem um rosto bem carrancudo. E eu fiz ele sem afastar a cabeça com uma jagana amostra, porque ele fica muito mais da hora assim. Aí é pra vocês verem. O Riei, de todos os personagens de Rock Show, é o único que não muda de roupa. O realmente muda. Aquelas roupas alternativas que eles usam só nas imagens proporcionais de Rock Show. Então, aquelas roupas não podem ser contadas muito. Você pode contar até com o Yusuf, com o Abra e com o Raman, que eles usam roupas diferentes do que a do Riei. Mas o Riei, a principal roupa dele é essa. Sempre foi, sempre será essa. Tá, às vezes a roupa dele aqui está com cor diferente, como um lilás, sei lá, um azul. Mas não muda muita coisa. A roupa principal do Riei é essa. Tá, tem o sobretudo preto que ele usa, mas... Acho que é o branco, mas... Eu deixei fazer assim, assim, o que é mostrar a verdadeira folgertude do Riei. Com as chamas negras mortais, ou... em Satsuko Koryuha na mão. Aí, ó. Só pra vocês verem. Agora já posso pôr as costas aqui. Não é muito especial, exceto o brilho. Inicialmente eu não ia fazer brilho no Riei, cabelo no cabelo no Riei. Mas... Como eu fiz os outros, né? E como percebi, eu coloquei uma foto principal dele. Que realmente ele tinha. Eu usei azul e roxo pra fazer violeta pra... Aí, ó. Pra vocês verem. Agora vamos lá ver o rosto dele. É, ele está bem encarrancudo. Deixei o Riei bem encarrancudo. Aí, ó. Pra vocês verem que legal. Ah, e também as fivelas aqui. As fivelas brancas. Não dá muito pra vocês verem. Vamos ver se na foto vai dar pra vocês verem aqui. Ah, e também tem uma faixa aqui. Aí, ó. As fivelas com cinto. Aí, ó. Outras fivelas aqui nos sapatos também, né? E agora a base. E o Akushou o Hidograma. Só que ele deve ser bem preto. O Riei aqui, ó. Claro que não deu pra copertar o cabelo. Porque o Hidograma ia... Não quis apagar o Hidograma. Então... Aí, ó. Está escrito Riei. O nome dele aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Em Kandina. Ah, e também no Riei foi uma coisa legal. Coloquei vermelho nos... Os olhos dele. Pra simular... A sua... A sua fortitude. Deixa eu ver. Aí, ó. Aí, ó. Bom... Acho que... Deu tudo que eu falei do Riei, né? Tudo que eu precisei falar do Riei. Tá aí. E... Não vou ir porque... Continua dele. Mas... Antes de encerrar o vídeo, eu vou deixar uns dois avisos. Vocês estão percebendo que eu não estou colocando muitas imagens hentai, né? Nos vídeos. Mas... O problema disso é que... Não... Não é porque o YouTube me censurou, ou... Coisas tipo... É que eu estou sem ideia pra fazer novas personagens mais femininas. Porque... As personagens... Últimas personagens que viram personagens minhas. Eu não podia mostrar aqui no vídeo como... Dá pra mostrar... Um segundinho... Alguns segundinhos deles, mas... De maneira geral, não. Então... E também eu estou sem ideia pra mostrar personagens femininas aqui. Desculpem. É que eu estou sem ideia também. Aí... Em breve eu pensarei em alguma coisa e coloquei no vídeo. E também... Uma garota... Uma menina... Comentou... Como eu faço o processo de fazer os biscoitos. No próximo boneco que eu farei... Eu vou... Gravar o processo. Vai ser um pouco mais difícil no desenho. Porque... Como eu vou sujar muito as mãos... Quando eu vou... Botigir a tinta... A massa... Eu vou demonstrar. Mas vai ser meio complicado. Então... Agora... Antes de... E outra coisa. Antes de... E também tem uma surpresa pra vocês. De Yu Hakusho ainda. Vou fazer um desenho... Colorio em aquarelo. Dos quatro personagens principais. O desenho não está pronto. Já sei como que ele vai ser. Mas nem eu não fiz. Porque eu estou extremamente ocupado. Essa semana. Semana que vem. Se ter tudo certo. Eu faço. Semana que vem. E para encerrar. Definitivo. Os quatro protagonistas juntos agora. Para um vídeo de encerramento. Para mostrar. Que você... Que eles são os mais fodas. Ah... E também tem uma surpresinha para vocês. Na semana que vem. Eu vou mostrar um menquinho lá. Não um desenho em aquarelo. Mas um desenho de Nankin. Então... Aguardem. Esse é um personagem que as meninas vão adorar. Então... Aguardem. Espero que vocês tenham gostado. Dos... Dos vídeos da... Da trupe de Yu Hakusho. Aguardem eles em colorido. Que eu vou colocar junto com os bonecos. E... Nós. Vamos ao encontro do mais foda. Tchau. Tchau. Tchau.